Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos da série Dividend Aristocrats, com o ativo chamado Penter, que é uma ação que já está pagando dividendos crescentes, ininterruptos, há mais de quatro décadas. Então, um ativo mais, um ativo resiliente, quase entrando para as Dividend Kings. E eu vou mostrar para vocês agora a apresentação desse ativo aqui. Então, se você está chegando aqui no canal por agora, não se assuste. Aqui a gente está toda semana trazendo ativos para você estudar e investir no exterior. E temos então uma série onde a gente mostra as empresas que pagam dividendos crescentes, ininterruptos, há mais de 25 anos. Mas, consequentemente, pegando as que pagam há mais de 50 anos, que são as consideradas Dividend Kings. Então, vamos todos juntos agora aproveitar para dar aquele like aqui no vídeo, compartilhar com os seus amigos. E vamos dar uma olhada então na Penter. Olha só, essa aqui é uma empresa que, nos Estados Unidos, ela é até comum, mas o segmento dela, mas aqui no Brasil, a gente não tem grandes sucessos com empresas nesse nível aqui. Bom, mas a Penter hoje, ela é uma empresa que trabalha mais com a parte de água, pode-se dizer que ela é uma empresa de água. Ela é uma empresa que, vou mostrar aqui para vocês, todos os business dela, mas ela tinha uma parte também aqui de elétrica, que ela teve uma spin-off em 2018, ficou somente com a parte de soluções aqui, digamos, em água. Então, tem a parte de residência, tem toda a parte de negócios e indústrias. E aqui já tem um overview, né? Toda a parte de piscina, spa, de filtração da água, abastecimento, de armazenagem, para a parte de negócios. Produtos, marcas, soluções. Então, tem um negócio bem interessante aqui. É um site bastante completo, eu fiquei aqui um tempão lendo as notícias, né? Vendo o que eles apresentam, eu achei bem bacana. Dos produtos, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então. Da parte de residência, né? Então, tem toda a parte de piscina aí que vocês veem, né? Bombas, limpadores, automático, as válvulas. Então, tudo o que precisa, a parte de filtragem. Tem toda a parte aqui também específica, aqui da piscina e do spa, né? Aqui da parte de filtragem de água também. Então, eu mesmo moro numa região em que eu preciso de um filtro externo. Então, a água que vem, né? A água do poder público que vem aqui, ela é horrível. Então, eu preciso de um grande filtro ali fora para filtrar a água, para entrar em casa e depois dentro de casa eu tenho mais um filtro, né? E aqui, a gente vê, né? Aqui tudo o que eles... Para a parte residencial, tá? Então, um filtro para chuveiro, enfim, né? Toda a parte de suprimento. E aqui a parte de indústria. Business e indústria. Então, também tem bastante coisa. Para cada um desses aqui que a gente vai passando o mouse, tem mais um monte de outras páginas aqui para olhar. Tá bom? Então, tem bastante coisa. Soluções residenciais, comerciais, industriais, municipais, agrícolas, né? E vamos dar uma olhadinha, então, sobre a PENTER mesmo. A gente acabou de ver o segmento. E a gente só viu que é só coisa relacionada à água, né? E aqui tem uma timeline que eu achei bem interessante. Ela mostra... Primeiro, tem toda aquela pegada. Além de tudo, tem essa pegada ESG, né? Então, a gente vê... Sempre tem aí o sustentável, né? Palavrinha sustentável no meio. Dos recursos, né? Nossos recursos aqui, os recursos do mundo. A água é um desses recursos escassos, né? Aqui, de novo, um overview. O que fazemos? Solução para a piscina spa, qualidade de água, abastecimento e eliminação de impurezas, no caso, né? Aplicações industriais. E a empresa começou lá em 1966. Ou seja, ela não é uma empresa tão velha assim. Quando a gente olha lá as outras, né? A 3M, a própria Procti Gumball, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald's. São empresas, né? Centenares aí, praticamente, algumas delas, né? Mas, essa daqui foi criada em 1966, com 5 homens com a intenção de fabricar balões de alta atitude. E aí, botaram o nome de PENTER, que seria o PENTA, os 5 fundadores, e ER, para os produtos que planejavam produzir, que eram balões. Mas, se dificificou rapidamente, aventurando-se em uma ampla variedade de indústria e, eventualmente, concentrando seu portfólio no tratamento de água e aplicações sustentáveis. Então, em 1966, a empresa foi fundada. E, logo em 89, as vendas excluzam um marco de 1 bilhão. Em 2004, sai do negócio de ferramentas, aqui, tools, e mergulha na indústria de água com a compra da Wicor Industries. E, em 2018, então, faz a spin-off, separa aí o seu negócio elétrico, né? Nessa outra empresa aqui, e mantém o nome PENTER. E aí, fica completamente com a parte de água, tá? Quando a gente vai olhar aqui os locais que eles atuam, então, a gente vê vários países aqui, ó, na Europa, na América do Norte, na Ásia, tá? Então, Austrália, Xangai, Singapura, né? Os Estados Unidos, na Oriente Médio, na Suíça. Então, eles têm escritórios aí, representantes, outros lugares pelo mundo. Vindo aqui, então, na parte do relacionamento com o investidor, o site não traz tanta informação, porque ele já trouxe ali no site principal, né? Mas aqui a gente consegue ver a parte dos dividendos. Então, também tem aqui, o investidor tem as informações, né? Por que investir, as apresentações trimestrais e anuais, né? Então, não vou me debruçar sobre esses números aqui. Mais uma apresentação da empresa. E aqui a gente tem os dividendos, né? E a gente consegue perceber que, olha só, ele teve um crescimento, eu vou mostrar pra vocês ali, não sei quem alfa, mas em 2018, quero pontuar aqui, ó. Tá, tava pagando 0.35 por trimestre, ele caiu pra 0.175. Mas, esse movimento aqui, tá? Eles não consideram um corte no pagamento de dividendos. Então, acaba que esse é um reajuste por causa da spin-off, e a empresa segue pagando a porcentagem que ela paga, tá? Eles não zeram, isso aí é para o efeito das dividendas aristocrates. E isso deixa essa empresa, hoje, né, no 45º ano de pagamento de dividendos crescentes e ininterruptos. Então, é isso mesmo, a empresa paga dividendos crescentes e ininterruptos há 45 anos. Vindo aqui para o site do SIC em Alfa, onde a gente pode ver, né? Tô gravando o vídeo, o mercado tá aberto. Tá aqui o preço de R$ 43,68. Eu também fiz umas buscas aqui em outros sites, né? Pra ver essa questão de 2018 ali, todos eles trazem ela como a dividendarista. também deu uma analisada aqui em alguns relatórios, né, que tem dentro das corretoras. Você pode olhar dentro da sua corretora aí, deve ter uma parte de research, e você consegue ver alguma coisa. O pessoal, inclusive, dá um preço justo dela de aproximadamente R$ 60,00. E ela tá em R$ 43,00 agora. Bom, a gente vê essa grande queda aqui no ano, aliás, em um ano, né? Quando a gente bota no ano de 2022, a queda é de 38%, uma grande queda aqui. O lucro por ação de R$ 3,72. Hoje o preço lucro aqui tá em R$ 11,79. E o dividendo yield não é tão alto, tá? É um dividendo yield aqui de R$ 1,91. Eu, particularmente, pra nossa carteira BPM High Dividends, eu não pego nada abaixo de 4%. Pra minha carteira normal, se eu achar que o ativo é um ativo que tem um grande potencial de upside, e aí eu não me importo muito com o dividendo não. Mas pra você que quer receber dividendos, tem opções melhores aí, por um momento, na minha opinião, tá? Então, passando rapidamente aqui, só pra gente dar uma olhada, né? Ela é uma dividenda aristocrat, e a gente percebe que desde 2017 ela vem crescendo a receita, mesmo em 2020, onde tivemos um ano e meio problemático, né? Principalmente para os ativos, mas é um setor resiliente, é água, né? Não tem como parar, não tem como ficar em casa e deixar de consumir, né? Muito pelo contrário, se você fica em casa, você consome. E tá dando aqui, né? Nos últimos 12 meses já tá em R$ 4 bilhões a receita anual. Então, é um ativo que tá crescendo a sua receita, né? Fui dar uma olhada também aqui na questão das ações. Também, olha, teve uma recompra de ação, né? Não tem, as ações foram diminuindo, né? De R$ 180 milhões aqui pra R$ 164, tá bom? Então, é uma empresa que caminha a passos lentos, mas tá sempre subindo, né? Quando a gente vem aqui pros dividendos, aqui no Seeking Alpha, ele mostra errado, ele tá mostrando aqui dois anos de crescimento só, mas lembrando que aconteceu em 2018. O payout é bem baixinho, tá? R$ 22,97. Inclusive, esse payout, ele é histórico ser baixo, ó, payout. Tá bom? R$ 37,00, R$ 53,00, R$ 34,00, R$ 35,00, R$ 24,00, R$ 24,00. Então, isso aqui é pra deixar o pagamento de dividendos bem confortável, né? Mesmo que a empresa tenha uma receita aí que não tão boa, eles têm dinheiro em caixa e conseguem manter o pagamento de dividendos, tá? Então, o dividend yield não é tão alto, mas ele tá bem garantido, né? Olhando aqui o dividend history, a gente percebe aquilo, né? Que vimos lá em 2018. Então, o pagamento de dividendos vinha crescendo, até que chegou em 2018, teve essa diminuição e a partir de então, né? Pagou R$ 18,00 por trimestre, depois R$ 19,00, depois R$ 20,00, agora tá pagando R$ 21,00, tá? Então, é um crescimento lento, no entanto, é um crescimento contínuo, né? No pagamento de dividendos. Olhando, bom, a parte do valuation, não detalhe o tanto assim, porque é mais a apresentação do vídeo, né? Pra ele ficar temporal, mas o preço lucro tá abaixo da média, né? O enterprise value tá bem baixinho aqui, apesar que a média também é baixa, né? O price sales aqui também, né? O preço pelas vendas também tá bem baixo, mas a média também já é baixa, tá bom? Então, uma empresa com valor de mercado de R$ 7,2 bilhões, não é gigantesca, né? Uma dívida de R$ 990 milhões com caixa de R$ 135,00, né? Enterprise value de R$ 8,8. E quem são seus concorrentes? Tá aqui, ó, o Pierce. Então, os pares estão aqui, outras empresas em cima desse segmento, né? Eu até estranhei que a AWR não tá aqui, tá? A AWR é o Auto State Company. American Water State, e eu invisto nela já há um tempo, vou até mostrar ela aqui rapidinho, tá? Então, tem outros dados aqui muito interessantes. Eu pensei que fosse mostrar essa daqui, ó. American State Water Company, que essa daqui é uma empresa de água também, pessoal. Lá da Califórnia, tem contrato com o governo americano, né? Disse com contrato de 50 anos aí, agora já deve estar mais ou menos uns 40 ou pouquinhos anos, com bases militares, tá? Até ontem o governo americano como cliente. Mas ela não é uma dividend aristocrata, então posso falar dela. Já tem um vídeo dela, mas é um pouquinho mais antigo, eu posso atualizar o vídeo, tá? E ela tá aqui também nesse mesmo segmento, conjunto com as demais, só que ela é metade do valor de mercado. E olha só que interessante. Eu tenho essa empresa aqui, comprada mais ou menos, deixa eu ver, mais ou menos aqui, 2017, mais ou menos aqui, ó. Bem no iníciozinho do gráfico aqui. Comprei por 40 e pouco. Depois ela subiu bem e ela anda meio de lado, né? Não teve agora esses últimos momentos aqui, mas eu já até fiz um lucro nela, né? Já até peguei e vendi uma parte dela, realizei o lucro e entrei em outro ativo, tá? Mas o preço-lucro dela tá bem mais alto do que a da Penter. Então, se você tá procurando uma empresa, né? Uma dividendarista, com bons fundamentos, no momento, dá uma olhadinha lá, estuda um pouquinho ela, porque pode ser que a Penter seja uma empresa melhor pra esse momento atual, tá bom? Bom, por hoje era esse aqui, o vídeo da Penter, a apresentação aqui de mais uma empresa dividendarista, crédito. E depois deixa aí nos comentários se você conhecia essa empresa, se acha que vale a pena investir, né? Algumas coisas que eu li que o preço justo seria em torno de 60 dólares, ela tá em 43 dólares, será que isso daí é uma oportunidade de pelo menos fazer uns 15, 20% aí de ganho de capital? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.